Eu conheço várias, várias pessoas que têm louças lindas em casa, né? Talheres de prata, não sei o quê. Aí no dia a dia eu uso um marinex horroroso, todo riscado. E aí fala, não, aquela ali é a louça da visita. Não, a gente não usa só na visita. Quando é que você recebe visita? Só no Natal. Caraca! Cara, e tu sofre o ano inteiro com essa louça ruim, né? E só visita que tem direito àquilo ali, seja a sua melhor visita todos os dias, né? Monte uma mesa pra você no sábado, sabe? Eu sei que na correria do dia a dia, né? Ah, Priscila, mas eu tô sempre correndo, tomando café. Eu sei que no dia a dia não dá pra montar uma mesa bonita, mas sábado de repente dá, né? E dá pra você usar a louça mais bonita que tá lá guardada no seu dia a dia? Dá pra usar. Dá pra usar um talher melhor. Dá pra usar as coisas que você já tem, boas, pra você e não pra visita. Dessa forma, a gente mostra pro universo que a gente tá aceitando mais, que a gente se trata melhor e que a gente aceita mais coisas melhores e não coisas piores. A gente manda essa mensagem pro universo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.